Um ponto de encontro dos amigos, das historinhas em quadrinhos, de todo mundo e de desenhistas que buscam inspiração para novos personagens. A repórter Viviane Rodrigues esteve lá. São 7 mil gibis, infantis como os da Turma da Mônica e de Walt Disney, de super-heróis como os do Capitão América, Homem-Aranha e Capitão Marvel, e até em outras línguas, como inglês, francês e espanhol. Nesse instante, são os gibis em japonês, conhecidos como mangás. Poucos frequentadores entendem a língua, mas isso não é barreira. Essas são as revistas mais procuradas da gibiteca. Na arte japonesa, o que pesa mais é a arte, pesa mais do que a história, do que o roteiro de vez em quando. Então, mesmo sem conseguir ler, sem saber o que o negro está dizendo, você pode entender o que está se passando. A gibiteca é também um ponto de encontro. Quem gosta de quadrinhos já sabe que esse é o lugar ideal para pesquisar e para encontrar raridades. Carlos e Rafael se conheceram aqui. Hoje, trabalham juntos. Um escreve a história, o outro desenha. Rafael criou um super-herói brasiliense. É o Dinâmico Hérgio. O personagem mora no cruzeiro e vive procurando problemas na cidade para resolver. Rafael sonha agora em publicar os próprios gibis. É uma maneira até de divulgar, de certa maneira, o meu nome e também a da cidade que eu gosto pra caramba aqui de Brasília. A gibiteca fica no Espaço Cultural da 508 Sul e é aberta ao público. A gibiteca funciona de segunda a sábado, de meio-dia e seis da tarde. E aceita doações de quem tem revistinhas em casa e não sabe mais o que fazer com elas. Obrigado. Obrigado.